Música Santos de Jesus Regite Delson de Pará e Júnior Dirigentes Rosângela Mendes Ana Lúcia de Jesus Gilvando Assoção Alana Silveira Fábio Brito E Ricardo Goufim Coreógrafo Ricardo Goufim Pagra Lima e Juliane Gossafes Repertório Grafura Invicta E caça e caçador A Fonjuca foi fundada Na década de 80 Liderada pela professora Ana Maria Bermond E o caminho da Odeirene Torres Na época Funda banda do colégio Senecite da Castro Alves Hoje Com 24 anos Existência A Fonjuca É um projeto Com fim sociocultural E funcionou na comunidade O Fonjuca Em juntamento O Fonjuca A Fonjuca O Fonjuca É um projeto Estrela É um projeto É um projeto E o qual tem a live A Fonjuca Parece que E a Fonjuca Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL